Olá galera, tudo bom? Um vídeo especial hoje aqui com alguns desenhos dos inscritos, ó, começando por esse rapaz aqui de verde e amarelo, depois vamos para um donuts aqui, olha só, foi a Letícia que fez, ela me mandou. Esta imagem, temos outro donuts aqui, bem fofo, olha que bonitinho, só contornado a lápis, muito colorido. Um terceiro donuts, esse foi o Oliver que fez, contornou de caneta e coloriu tudo, muito bom, parabéns. Aqui temos um dinossauro, ó, novamente a Letícia que me mandou, contornou e pintou tudo com canetinha. Um segundo dinossauro, também contornado de preto, esse, bem colorido ali de canetinha, muito bonito. Aqui temos a Coraline junto com um pedaço de pizza gigante, uma mistura deliciosa. Quatro personagens aqui aleatórios, olha só, um nada a ver com o outro, mas todos juntos, muito legal. Pantera Negro vs Flash, ó, Marvel vs DC, quem será que ganha essa batalha, hein? Ó, o Groot, sempre fofo. Ah, aproveitando aí, já deixa o seu gostei e inscreva-se se você ainda não é inscrito, tá bom? Mais aqui um monte, desenho todos juntos, o chapeleiro, o Dungeon, o diamante, o morcego e o cactos. Viúva Negra vs Ladybug, legal. Quem se dá melhor nessa, hein? Aqui, olha, o mundo aqui do monte do Aranha Verso vs Goku. Difícil, hein? Vegeta vs Carnificina e a mistura vai ficando cada vez melhor. Parabéns pela criatividade, pessoal. Ó, o rei dos mares, Poseidon. Chique, bem parecido. Temos Batman vs Thanos, meu Deus. Desciver, só o Batman talvez pra derrotar, né? Homem de Ferro vs Flash, o pessoal gosta de misturar os mundos aí. Marvel vs DC. Olha que lindo esse dinossauro. E aqui a Pops também, muito bom, parabéns. Lindos, aqui o de terror, meu Deus. Mas muito legal, parabéns também. Não está colorido, mas está muito bem desenhado. Mais um Baby Groot. Olha que fofo, com os olhos gigantes. Legal. Um diamante. O pessoal gosta bastante de diamante, né? Depois temos aqui... Quatro personagens, olha que divertido. Vários Homens-Aranha, um Superman. O outro ali não consegui identificar. O Shazam. O Shazam, depois da briga. Olha como que ele ficou. Bem legal. Flash. Também aqui, bem colorido. Uma sereia Yara. Que linda Yara. Com glitter e tudo aqui. Olha, parabéns. Excelente essa Yara, hein? Aqui a teia de seda. Só desenhada lápis. Também muito bonita. Muito bem feita. Outra teia de seda agora já pintada. com as cores certinhas. E uma outra teia de seda levando uma mala aqui do Charlie Xavier, né? Bom, o que é isso? Legal. Supergirl, um morcego e a Estelar. Mistura também. Legal. Outro Baby Groot. Ah, esse sim, todo colorido. Finalizado. Excelente. Xirra. Olha aqui, dos anos 80. Xirra também apareceu por aqui. Muito bom. Ladybug descabelada também, depois da briga. Muito fofa é a Ladybug. Outra Ladybug. O pessoal também gosta bastante. Que bom. Vamos ver se eu faço aí o cat no Iron Breath. Lavine. Lavine me mandou essa Ladybug perfeita. Excelente. Com os lacinhos ali e tudo. Um Cactus, o Oliver. Me mandou esse Cactus também. Excelente. Super bem desenhado e colorido certinho. Te amo, Luisa. Não sei quem é a Luisa, mas alguém te ama. Um Cactus. E aqui a Coraline. Outra Coraline. Excelente também. Parabéns, pessoal. Vocês estão desenhando demais. Deadpool. E vocês aí, me mandem também. Viem para mim os seus desenhos. Quem sabe a gente faz aqui um segundo vídeo com os desenhos de vocês. Inscritos aqui no canal. Olha, outro Deadpool. Legal. Parece uma capa ali do Drácula. E um outro Deadpool. Super vermelho. Muito bem. Legal. Esse rapazote aqui, eu não sei quem é. Mas é do Halloween. Olha, essa eu lembro. É de uma... Como que é mesmo? Procissão dos Mortos. Uma lenda aqui de jacarei. Excelente também. Oh, morcego. Super fofo. Aproveitando. Olha, não esquece de curtir. Está se aproximando aqui do fim. Então, já curte aí. Aqui uma pizza. O Iti e o Wolverine. Quem será que vai devorar essa pizza primeiro, hein? Outro Iti. Nossa. Muito bom. Excelente. Assombroso esse kit. Tão real que está. E esse. Perfeito. Nossa. Me humilhou agora. Muito bom. Parabéns aí. Para a pessoa que me mandou esse desenho. Está excelente. Temos aqui agora o Goku Blue. Lá do Dragon Ball. Ele lá com seu cabelo azul. Shazam. Junto com o Vegeta. Outra mistura aqui. Inesperada. Goku Black. Bem legal. Bem semelhante. Muito parecido mesmo com o meu desenho. E novamente o Goku Blue. Legal. Parabéns. E aqui para a gente finalizar. Agora temos o Visão. Está espetacular. Igualzinho. Feito em folha de caderno mesmo. Mas ficou muito lindo. E aqui. Uma infinidade. Olha quanta gente nesse desenho. Vai de Coringa. Flash. Hulk. Jornal da Aranha. Nick Fury. Superman. Máquina de combate. Aí não dá para falar. Capitão América. Venom. Muita gente. Gente. Parabéns. Valeu. E até o próximo. Tchau. Tchau.